O que o que a bebê já tá fazendo? Tô com vontade, tô com vontade Naquelas paladinhas eu só parto com você A paladinha deforma tudo Hoje a coisa fica séria Tô com vontade, tô com vontade Ficou curar a roupa que tem minha fé Tô com vontade, tô com vontade Ficou curar a roupa que tem minha fé Tente, gente, gente Música 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 a a o 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